Fala galera, tudo bem com vocês? Gente, mostrar como ficou o interior dessa linda Tracker, Tracker 2020 Só que tinha um problema, banco de tecido Mas nós e a nossa equipe está aqui para resolver isso Deixar o seu carro ainda mais lindo Olha só, costura programada no meio Dois tons com o cinza e o preto Olha só a costurinha mais clara nos acabamentos Tudo a escolha do cliente Logo marca em alto relevo conforme pedido A capa do console central também Ele é de plástico, ele não é forrado Então foi feita a forração Aqui nós também fizemos a forração em couro do volante Olha se não fica bem padrão original esse volante Que top hein Aqui também nós criamos essa capinha de proteção Da alavanca de marcha Para você que ver o vídeo e adquirir um kit com a nossa equipe Pode solicitar que eu vou enviar de brinde para você Capa do console central e aquela capinha ali Da marcha de brinde tá pessoal Mas você tem que falar que é inscrito aqui do canal E falar que assistiu o vídeo até o final Para um dos nossos vendedores Faça já o pedido da sua tracker Deixando ela com padrão em couro Na cor, modelo de costura, cor de linha Tudo do jeito que você escolher É os guris de Xancherê Para todo o Brasil